S.M.I.O.I. Every Day! Olá! Oi! Eu acabei de mudar para cá. Eu sou o Nathan. Qual o seu nome? Eu me chamo Alice. Achei o bairro aqui bem legal. Sim, aqui é muito bom. Bem tranquilo. Oi, Nathan. Oi, Brisa. Essa aqui é a Alice. Ela acabou de se mudar para cá. Oi, Alice. Oi, Brisa. Muito prazer. Você se mudou para essa casa amarela. Sim. Então eu acho que você deve tomar muito cuidado. O quê? Como assim? Mas do que é que você está falando? É, Brisa. Do que é que você está falando? Nathan, você já se esqueceu da casa assombrada que tem aqui na rua de trás. Casa assombrada. Ah, é verdade. É verdade. Dizem que tem uma casa assombrada aqui na rua de trás. E ela é bem atrás da sua casa. Mas ninguém sabe se essa história é verdade mesmo. Mas é claro que é verdade. Você não lembra quando a minha prima contou. E porque até hoje ela está abandonada. Gente, mas o que aconteceu? Ninguém sabe o que realmente aconteceu de verdade. Mas o que a gente realmente sabe é que tem um fantasma que assombra essa casa. Você está falando sério? Mas é claro que sim. Mas acho que eu não deveria ter te contado. Acho que você vai ficar com medinho agora. Às vezes eu não acredito nessa história. Disseram que às vezes à noite, dá para ouvir até barulhos lá de dentro da casa. Isso é quando o fantasma está andando lá. Havia um menino que morava aqui alguns anos atrás. E ele uma vez viu o fantasma lá dentro da casa. Então ele pegou uma pedra e tacou na janela. E aí, o fantasma ficou furioso. E correu atrás dele. Nossa, mas o que aconteceu depois? O menino tropeçou com tudo, caiu no chão e desmaiou. E na hora que ele acordou, ele estava dentro da casa. E ele só conseguiu sair de lá quando o dia amanheceu. Mas por que o fantasma fez isso com ele? Deve ser para ter dado uma lição nele. Por ele ter jogado aquela pedra. Pessoal, já escureceu. Tenho que ir para casa. Minha nossa, tem lobos por aqui também. Sim, ali na floresta tem lobos. E dizem que eles ficam uivando quando veem fantasmas. Acabei de me lembrar que eu tenho que ir para casa também. Eu disse que você ia ficar com medo dessa história. Não fiquei com medo não. Sei. A Alice é muito gente boa. Sem contar que ela é linda também. Ontem eu fui lá na casa dela chamar ela, aí a mãe dela me chamou para entrar e tomar café da tarde. A mãe dela tinha feito um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Estava uma delícia. Acho que eu nunca tinha comido um bolo tão gostoso como aquele. Nathan, o que você acha de hoje mais tarde você ir lá em casa para a gente jogar no PC game do meu irmão? Ah, hoje mais tarde não vai dar. Hoje mais tarde, eu já combinei de andar de bicicleta com a Alice. Você quer andar junto com a gente? Não. Tenho que ir embora. Tchau. Nossa, que esquisita. O que será que deu nela? Ai Mônica, aquela menina nova da casa amarela é muito metida. Você precisa ver. Você conheceu ela amiga? Sim, eu conheci. Eu vi ela uma vez passando. Achei ela muito bonita. Eu não achei não amiga. Pra mim ela é só arrumadinha. E ela é bem medrosa também. Sério? Mas por que? Eu contei para ela a história da casa assombrada. E ela quase fez xixi nas calças. Minha nossa, se tá falando sério? Sim amiga, você precisa conhecer ela. Tem outra lenda que é muito conhecida também. É a lenda da loira do banheiro. Essa lenda aí todo mundo sabe que é mentira. Não é mentira não. Eu conheço uma menina lá da escola que já viu a loira do banheiro. Então ela deve ter mentido para você. Não mentiu não? E por acaso você já viu a loira do banheiro? Não, eu nunca vi. Mas como eu disse, eu conheço uma pessoa que já viu. A minha irmã também já viu. Sério amiga? Sim. A minha irmã já tem 18 anos. Ela disse que quando ela estava no colégio, ela viu a loira do banheiro. Eu não sei não. Acho que ela deve ter imaginado tudo isso. Tá dizendo que a minha irmã é maluca? Nathan, você nunca acredita em nada. Eu também acho que eu não acredito, não. É, mas bem que no dia que eu contei sobre a casa assombrada, vocês dois ficaram morrendo de medo. Isso é mentira. Eu não fiquei com medo, não. Nem eu. Ficaram sim. E quando ouviram o som do lobo ivando na floresta, quase mijaram nas calças. O Nathan também amiga? Sim amiga, os dois. Pensei que era só a Alice que tinha ficado com medinho. Então quer dizer que vocês ficaram falando da gente pelas nossas costas. Não queridinha. Você acha que eu iria ficar perdendo meu tempo falando de você? Eu só comentei com a Mônica, uma vez que eu tinha te contado sobre a história daquela casa. Sei. Já que vocês dizem que, não acreditam em nada. Então eu duvido vocês entrarem lá na casa assombrada às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. Você está doida, é? Esse horário eu não posso nem sair de casa. Então pode ser às 10 horas. 10 horas da noite também é muito tarde. 10 horas da noite deve ser o horário que ela toma o leitinho dela. Não é não. Eu durmo cedo menina. Já sou acostumada porque eu estudo de manhã. Então eu duvido vocês dois entrarem lá às 8 horas da noite. Não vai ter desculpa agora. Eu vou. Vai? Sim, porque você está com medo. Quem? Eu? Não. Eu não. Eu também vou. Então está combinado. Nós se encontramos lá na frente às 8 horas. Mas vocês vão também. Mas é claro. Vamos ficar lá na porta. Queremos ver se vocês vão entrar mesmo. Já deu 8 horas. Elas não apareceram. Ainda bem. Mas você não vai mais entrar. Acho que não precisa, né? Cheguei. Ué, mas cadê a Mônica? Eu que te pergunto. Pensei que vocês viriam juntas. Mas nós viemos juntas. Só que aí ela ficou me esperando aqui porque eu voltei em casa para pegar uns chicletes. Socorro. Minha nossa. É a Mônica. Ela está lá dentro da casa. Ela foi raptada pelo fantasma. Temos que ajudá-la. Vamos entrar lá. Minha nossa. Você vai na frente, Brisa. Ei. Era a Mônica com uma máscara. Não teve graça nenhuma essa trollagem. Teve sim. Não pode brincar com essas coisas de fantasma. Senão ele vem atrás de você. Nathan, corre. Alice. Isso é para elas aprenderem a não fazer mais trollagem comigo. Você não vai acreditar. O que foi, Daddy? O que aconteceu? Eu acabei de ter uma ideia incrível que vai fazer a gente ficar milionário. Até parece. Você falou isso na semana passada quando comprou aquele bilhete premiado. Você vai deixar eu explicar ou não? Tá bom, vai. Fala logo. Você já ouviu falar sobre uma mulher milionária que está procurando sua filha há muitos anos? Não. Nem estou sabendo. Eu estava ouvindo sobre o caso dela hoje, lá na delegacia. Mas o que você estava fazendo lá na delegacia? Eu fui lá pedir dinheiro para o tio Nelson. Você sabe que ele não é o nosso tio de verdade, né? Eu sei, mas ele sempre ajuda a gente, né? E ele te arrumou dinheiro. Não. Disse que agora que eu estou grande tenho que trabalhar. Mas foi aí que eu tive uma brilhante ideia. Eu pesquisei sobre a milionária na internet. Agora eu sei quem ela é e onde ela mora. E de acordo com esse caso que está sendo investigado pela polícia. A filha dela desaparecida tem a mesma idade que a sua. O que você acha da gente ir atrás dessa mulher e dizer que você é a filha desaparecida que ela procura há anos? O quê? Você ficou maluco. Eu não posso fazer isso. Não seja tonta. Você quer se tornar milionária ou continuar raspando panela todo dia no jantar? Tudo bem, vai. Mas como vamos fazer isso? Eu vou descobrir os lugares que ela costuma ir. E você vai fingir encontrar com ela por acaso. Essa milionária foi assaltada quando a filha dela era bebezinha. Levaram o carro com a bebezinha dentro. E foi assim que a filha dela desapareceu. Você tem que dizer que foi encontrada e que passou a vida inteira procurando por ela. Ai amiga, estou tão desanimada hoje. Vendi poucas balinhas hoje. Calma Lisa, não podemos desistir. Eu estou com muita fome. Eu queria mesmo, era poder comer uma comida daquele restaurante ali do outro lado da rua. Mas aquele restaurante é muito chique. Um prato de comida daquele lugar deve ser uma fortuna. Se pelo menos a gente conseguisse comprar uma marmitex. Já estaria bom. Ai amiga, que bom que pelo menos eu tenho você na minha vida. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Eu fui abandonada quando eu era pequena. Mas pelo menos eu tenho você. Você é a minha melhor amiga. Minha nossa, o que será que aconteceu? Por que o meu motorista está demorando tanto para chegar? Vim aqui nesse restaurante para uma reunião de negócios da empresa e agora estou exausta. Não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho e descansar. Olha lá ela. É a milionária. Essa é a sua chance de ir falar com ela. Mas o que eu vou dizer? Eu sei lá. Já chega e diz que você é a filha desaparecida. Olá moça. Desculpe por incomodar a senhora. Mas será se você não poderia comprar uma balinha para me ajudar? Ah, sim. Mas é claro. Tome aqui. O que? Nossa. Mas isso é muito dinheiro? Eu não vou ter troco. Na verdade, não precisa. Eu estou te dando esse dinheiro. Pode pegar. Minha nossa. Eu não posso aceitar. Aceite. Por favor. Eu quero ajudar. Muito obrigada. Sempre quando vejo garotinhas como você, eu quero ajudar. Onde estão os seus pais? Eu não tenho pais. Eu fui abandonada quando era bebezinha. Na verdade, ela foi encontrada dentro de um carro abandonado. Sim, isso quer dizer que eu fui abandonada. Débora Casagrande. Sim, sou eu. Finalmente eu te encontrei. E que é você? Eu sou a Lisa, a sua filha. Finalmente eu te encontrei, mãe. Eu te procurei a vida inteira. Como você me encontrou? O que aconteceu com você, afinal? Eu fui encontrada dentro de um carro abandonado perto do lixão. Então uma mulher que morava lá no lixão me criou. Ela me criou junto com um menino, que até hoje vive junto comigo como se fosse o meu irmão. Ela disse que o carro havia sido roubado, e os bandidos largaram o carro lá quando viram que tinha um bebê dentro. Ah, eu passei a vida toda procurando por você, mãe. Estou muito feliz que finalmente nos encontramos. Eu também, mamãe. Lisa, o que você acha da gente fazer um teste de DNA? Não, não precisa te teste de DNA. Eu sei que você é a minha mãe. Eu disse que o nosso plano iria dar certo. Ainda bem que ela deixou você vir morar aqui na mansão também. Esse lugar é incrível. Nunca comi tanto na minha vida, e o que pedir para o cozinheiro fazer ele faz. Mas o melhor de tudo é a piscina daqui que é enorme. E posso comprar tudo o que eu quiser no shopping. Estamos no paraíso. Lisa, Ted. Oi, mãe. Eu encontrei uma escola incrível para vocês estudarem agora. Sei que vocês sempre estudaram em escolas públicas. Mas agora, vão estudar em uma escola super qualificada. E olha só, Ted. Você vai poder voltar a estudar. Sei que você não terminou a escola. A Lisa me contou. Mas eu não quero voltar para a escola. E eu não vou mais querer estudar, mãe. O quê? Como assim? Estudar é uma das coisas mais importantes da vida. Vocês devem estudar muito. Nós somos milionários. Não precisamos estudar. É, mãe. Estudar para quê? Vocês não podem ficar o dia inteiro na piscina e jogando videogame. Mas por que não? Porque precisam se formar na escola e depois ir para a faculdade. Eu não vou fazer faculdade. Vai sim, Lisa. Não, eu não vou. E você não pode me obrigar. Nossa, mas por que essa menina é tão diferente de mim e do pai dela? O pai dela, quando era vivo, era o melhor aluno da sala. E eu também sempre fui boa aluna. Sempre gostei muito de estudar. Finalmente eu te encontrei. A senhora estava me procurando. Sim. Desde aquele dia que eu te conheci, eu não paro de pensar em você. Você se parece muito com a minha irmã quando ela era pequena. E eu sinto muito a falta dela. Ela mora no exterior agora. O marido dela trabalha lá. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Que história era aquela que a sua amiga disse que você foi encontrada em um carro? A moça que trabalha no abrigo me encontrou dentro de um carro. Será se eu posso falar com ela? Foi há 12 anos atrás. Era um carro importado vermelho. Ela estava chorando muito. E tinha essa mantinha com ela. Minha nossa, não pode ser. Lisa. É você. Você é a minha filha. O quê? Você é a minha verdadeira filha. Vamos. Esconde logo esse dinheiro que pegamos no cofre. O quê? Então quer dizer que além de mentirosos, são ladrões? Sei que você não é minha verdadeira filha. Sumam daqui antes que eu chame a polícia. Eu te amo filha. Agora vamos ficar juntas para sempre. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. S-M-I-O-L-E Every Day